Mesmo tendo multa prevista, né, pra quem comete esse tipo de crime, porque é crime, viu gente, é jogar lixo nas vias públicas, colocar fogo, infelizmente aqui em Três Lagos, essa prática é comum. As pessoas continuam jogando lixo nas vias públicas e também colocando fogo nos terrenos baldios. Quem tem as informações agora pra gente é a Daiane Oliveira. Tarde de calor intenso, tempo seco. A fumaça incomoda o senhor Wilson com o lixo queimando a beira do asfalto. Olha, eu moro aqui desde o fim de 98. Eu venho sofrendo com os vizinhos aqui porque eles têm fossa de estampada, é lixo no meio da rua, tudo debaixado no meio da rua, eu já cheguei a perder sete pneus do caminhão aqui com lixo expondo no meio da rua. Período de pouca chuva e de longa estiagem. É a previsão do IMET para o município de Três Lagoas neste período de outono. E as queimadas, com certeza, não ajudam em nada. Eles põem fogo diariamente, minha água, meu passei mal ali, deu até falhar de ar com o fedor da fumaça, com a fumaça. Aí morre cachorro deles põe no meio da estrada, morre gato põe no meio da estrada, tudo quanto é bagacete põe no meio da rua. Então nós não andamos mais vivendo no meio da carniça aqui e do lixo e da fumaça que eles põem fogo no lixo, em cima do asfalto. Em pleno momento em que o cuidado com doenças respiratórias deve ser maior, as fumaças pela cidade só pioram a situação. Além disso, pode render multas que chegam a 100 ufins, o equivalente à média de 491 reais. A população pode colaborar no enfrentamento às queimadas ao identificar algum morador, atendo fogo em lixo, galhadas e terrenos com mato alto, entrando em contato com o número 3929 1248. No outro dia eles põem o lixo de novo, então nós não suportamos mais.